Se está quente na temperatura, também está quente no setor policial, principalmente no que se refere à briga de marido e mulher, Zael Espíndola. Infelizmente, violência doméstica continua registrando números alarmantes aqui na cidade, né? Pois é, Ana Cristina, infelizmente a violência doméstica aqui em Três Lagos é alta, né? E continua porque o casal não se entende, aí resolve, principalmente o homem, né? O valentão acha que na base da porrada e do soco vai resolver a situação. Mas vamos começar então a ronda policial nas últimas 24 horas, trazendo aí uma informação de tráfico de drogas. Por volta das zero horas já desta quarta-feira, a força tática do 2º Batalhão de Polícia Militar foi acionada para comparecer em um bar lá no bairro São João, porque lá haveria um indivíduo que estava ali armado e consumindo drogas. Três homens foram abordados aí pelos policiais militares e apenas um aí estava em posse de uma arma de fogo e o mesmo, olha só, era evadido do presídio semiaberto. Ele estava com 5 gramas de maconha em posse, em forma de cigarro e aos policiais ele acabou informando que haveria mais drogas em sua residência. Ele foi conduzido até a casa dele, os policiais fizeram a vistoria na companhia do avô deste homem de 22 anos onde encontraram 25,7 gramas de maconha que era para ser comercializado e também encontraram lá R$ 70,00 em espécie. Ele foi preso e encaminhado para DEPAC. Agora sim vamos falar de violência doméstica. Na noite de terça-feira, por volta das 22 horas e 30 minutos, no bairro Santa Luzia, um homem de 29 anos agrediu a namorada em uma conveniência naquele bairro depois que ele foi ao banheiro e ao sair ele encontrou a namorada junto com o primo fumando um cigarro e conversando. Na hora já deu um ataque de ciúme, não suportou ver aquela cena e partiu para cima da mulher e também do primo desferindo socos, chutes e também o que causou lesões nesta mulher no braço esquerdo, na coxa e também na perna dela, na coxa e nas costas. Desculpa. Bom, assim que ele agrediu, como todo valentão faz, agrediu, viu que cometeu a caca e fugiu. O problema é que ele fugiu levando todos os pertences desta mulher. Documentos, passaporte, cartão da agência bancária. Na delegacia, na DEPAC, essa mulher informou que no mesmo dia teria vendido um veículo e que o dinheiro deste carro estava na conta bancária, nessa mesma conta do cartão que ele estava em posse do agressor e ele teria as senhas dessa conta bancária. Ela também informou que recentemente teria se mudado para a casa deste namorado e levado todos os seus pertences, roupas, eletrodomésticos, fogão, geladeira, televisor e que solicitava medidas protetivas porque, para ele, ela não quer mais voltar. Bom, tem mais violência doméstica, viu, Ana? Também lá no Jardim das Violetas, um homem de 24 anos agrediu a mulher de 27 porque esta mulher estaria no bar bebendo com uma amiga, demorou para voltar para casa. Quando voltou, o companheiro não aceitou, perguntou, isso são horas de chegar em casa? Ainda chega ainda com bafo de cachaça aqui? Bom, desconfiou e resolveu agredir essa mulher. Não satisfeito, além de agredir essa mulher, ele começou a bater também na filha de 11 anos porque ele desconfiou que a menina de 11 anos também estava encobertando, né, encobertando a mulher e falando que a mulher estava tendo outro caso e mesmo ela falando que estava com uma amiga, tomando uma cerveja, que não tinha nada a ver, ele não aceitou e agrediu essa mulher e a criança. Rasgou a roupa da mulher, tentou enforcar essa mulher aí e assim que percebeu que a vizinha tinha acionado a polícia militar, né, ele também fugiu do local. Acabou por aí? Ainda não. Lá no Santa Rita, uma mulher de 30 anos procurou a DEPAC porque também foi agredida aí pelo namorado. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, ela estava discutindo com o namorado sentado na motocicleta dela quando em determinado momento da discussão ela acabou levando um soco no olho esquerdo e caiu da moto. O pai da vítima viu a agressão, tentou separar, também acabou apanhando deste homem de 24 anos e aí depois da agressão fugiu do local. Infelizmente, Ana, isso parece ser normal na nossa cidade, né? Três casos de violência doméstica, mas é errado, tá? Então se você é homem, se é que é homem, né? Porque homem que é homem mesmo, não agride uma mulher. Conversa e se não dá mais certo, meu amigo, bola pra frente, segue a vida. A agressão jamais. Volto com você, Ana. A agressão jamais.